A judoca Sara Menezes conquistou mais uma medalha de ouro. Foi hoje, na entrega do Centro de Artes Marciais, que leva o nome dela em Teresina. Sempre foi um objetivo de dar continuidade o que eu conquistei sem ter a estrutura. E com a estrutura eu acredito que a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas na sociedade. O centro fica no Conjunto Saci, zona sul da capital Teresina, com cerca de 1.500 metros quadrados de área construída, conta com sala de treinamento de taekwondo, academia de musculação e sala de treinamento de judocas. O Centro de Artes Marciais Sara Menezes vai ser coordenado pelo mestre judoca Expedito Falcão. Com esse local específico para luta, nós vamos poder introduzir com mais destreza, com maior, de uma forma mais agressiva, a luta dentro da sociedade. E mostrar que as lutas são ferramentas essenciais para que você possa trabalhar o caráter, a personalidade dessas crianças. O centro vai firmar parceria com a Secretaria Estadual da Educação. A proposta inicial é alinhar a educação com a prática de esporte. Então nós vamos fazer aqui uma parceria com a Associação de Judô. O aluno que tiver bom rendimento na escola, o aluno que não repetir, o aluno que tiver uma boa frequência na sala de aula, evidentemente que esse aluno terá prioridade. E é claro, nós vamos atender. E aí a gente traz uma novidade, que é o atendimento aos pais, dos alunos que serão atendidos aqui pelo centro. Às vezes o pai e a mãe vêm deixar o filho e ficam aqui parados. Então a ideia é que a própria entidade, que a Associação disponibiliza, não é, por exemplo, academia, parte de musculação, enfim, tem uma forma também de entretenimento dos pais, mas também de educação física, que é super importante. A Sara Menezes é um patrimônio do Estado e do esporte brasileiro. Inúmeras pessoas serão qualificadas, treinadas, e o esporte é a inclusão social. O centro foi inaugurado na manhã desta segunda-feira. Nesse momento, o governador, a homenageada Sara Menezes, a secretária de Educação, descerram a placa inaugural do centro de judô Sara Menezes, aqui no bairro Sassi. Em seguida, houve o corte da fita inaugural, seguido da visita do governador, às dependências do centro, como, por exemplo, a sala de fisioterapia. É um casamento da academia da educação com o esporte. A ideia com a Sara Menezes é de trabalhar a área social, ou seja, você poder despertar toda uma capacidade de entendimento da importância da vida, tirar pessoas de situações de dificuldades através do esporte.